Olá, seja muito bem-vindo à paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo mesmo aqui ao nosso canal Aprendendo na Palavra. Eu sou o missionário Cleiton Santos, é um prazer ter você aqui no nosso canal. Hoje para falarmos de um assunto muito importante sobre oração, oração mecânica. O que é uma oração mecânica? Como que funciona? Quando que uma oração é mecânica? Tudo isso você vai ver no vídeo de hoje, é um assunto importante. Estamos aqui de volta mais uma vez com o quadro Ensino sobre Oração. Se você gosta desse assunto aqui no canal, se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like, tá bom? É muito importante que você curta para esse vídeo crescer aqui dentro da plataforma. Bom, primeiro vamos falar sobre o que é uma oração mecânica. Esse vídeo é dividido em três partes, vamos comentar primeiro o que é uma oração mecânica. Bom, a oração mecânica é a oração quando é feita sem consciência ou sem espiritualidade, quando eu oro de forma mecânica. Muitos irmãos aí, quando tem uma vida corrida, uma vida cheia de trabalho, cheia de compromisso, às vezes por não vigiar, acabam tendo uma vida de oração mecânica. A oração mecânica, irmãos, para você que até agora não entendeu, é aquela oração que eu faço sem nem saber o que eu estou dizendo de fato. É aquela oração quando você chega em casa cansado, depois de um dia de serviço, você dobra seus joelhos ali do lado da sua cama e o crente ora mais ou menos assim. Senhor, eu lhe agradeço no nome de Jesus por mais um dia de trabalho onde eu passei na sua presença por ter me guardado. Em nome de Jesus eu oro e lhe agradeço. Amém! Ou seja, ele depois da oração não sabe nem o que foi que falou com Deus. Porque a oração de fato é quando eu expresso para Deus a minha vida. É quando eu compartilho com Deus. Mesmo Deus sabendo de tudo, eu conto para Deus o que se passou na minha vida. Eu agradeço a Deus. Eu passo para Deus os meus sonhos, os meus projetos. Isso é orar. E a oração mecânica, irmãos, ela é um perigo porque faz com que a gente venha se distanciar de Deus aos poucos. E pela manhã o crente levanta da cama e a oração dele é mais uma vez mecânica. Eu lhe agradeço, meu Deus, por mais um dia que o Senhor tem me dado e me livra durante todo esse dia, no nome de Jesus. Amém! Pronto! Aí chega a hora do almoço, mais uma vez, ele ali com um prato de comida na mão, mais uma vez faz uma oração mecânica. Eu lhe agradeço por esse pão que o Senhor tem colocado na minha mesa, nesse momento, no nome de Jesus. Amém! Ou seja, essas palavras não são acompanhadas de sentimento, mas é apenas de forma mecânica, como se eu estivesse cumprindo uma meta, como se fosse um ritual diário. E isso está errado. Então, se você vem enfrentando isso, se você, sem saber, vem fazendo essas orações, sem sentimento algum, apenas de forma mecânica, porque não quer dormir sem orar, porque não quer começar um dia sem fazer uma oração, porque tem que orar porque vai comer, porque vai se alimentar, não ore dessa forma. A nossa oração, mais uma vez digo, tem que ser acompanhada de sentimento. A segunda coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo é que oração não é amuleto. Então, nunca trate a oração como se ela fosse um amuleto, como se fosse uma junção de palavrinhas que a gente diz e no final coloca, no nome de Jesus, amém? Pronto, o meu dia vai ser uma bênção, a minha noite vai ser uma bênção. Não. A oração não é amuleto. A oração nunca pode ser tratada pelo crente como se fosse um amuleto. E quando o crente deixa de orar de uma forma espiritual, deixa de tratar a oração com espiritualidade e passa a orar de forma mecânica, ele está tratando a oração como um amuleto. Ele está passando por um momento difícil e ele, mais uma vez, ora de forma mecânica. Eu sou homem da livramento desse momento no nome de Jesus. Amém? Pronto, orei de novo. Então, meu irmão, essa oração mecânica, ela não tem validade diante de Deus, porque ela não é acompanhada de sentimento. É só palavras ditas em busca de uma solução, em busca de um milagre, mas que não é acompanhada realmente de um sentimento. O crente não derramou a sua alma. Ele apenas lançou palavras e colocou o nome de Jesus no final. E a terceira coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo, não confunda oração com reza. Olha o perigo da oração mecânica. A oração mecânica é muito parecida com reza, porque o que é uma reza? Uma reza, ela significa recitar. Reza isso, é recitar. E a grande diferença da oração para reza é que na reza eu recito. Eu apenas faço repetições de palavras. E Jesus chama isso de vãs repetições. Oração é quando eu me derramo, é quando eu expresso para Deus o que está acontecendo comigo. É quando eu me coloco diante dele como filho e converso e falo com Deus. Então, quando o crente ora de forma mecânica, ele pensa que está orando, mas muitas das vezes está rezando. Porque são palavrinhas decoradas que estão na mente dele, que ele quando vai dormir diz. Senhor, me dê mais uma noite de sono na paz do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Na hora do almoço, do mesmo jeito. Eu lhe agradeço pelo pão que o Senhor tem colocado na minha mesa. Em nome de Jesus. Amém. Nem ele entende o que diz. Então, quando eu oro de forma mecânica, eu estou correndo mais um perigo. Porque eu posso estar rezando em vez de orar. Eu posso estar apenas repetindo palavras, sem sentido, apenas cumprindo uma meta ou um ritual. E isso está errado. E só aqui para ficar claro, para que você não venha confundir aqui o que nós estamos falando, repetir palavras no sentido de agradecer a Deus, sempre pelas mesmas coisas, pedir as mesmas coisas, sempre apresentar uma mesma pessoa aqui na presença de Deus, sempre apresentar o nome do seu filho todos os dias perante Deus em oração. Isso não pode ser chamado de uma vã repetição. Mas uma vã repetição é apenas palavras recitadas, sem entendimento, apenas para cumprir uma meta, um ritual. A gente observa que Jesus orou repetindo as mesmas palavras. Em Mateus capítulo 26, versículo 44, famoso texto de Jesus no Getsemane, a Bíblia diz e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, dizer as mesmas palavras nesse sentido, isso é chamado de perseverança. É orar de forma perseverante. Então, não confunda perseverança com vã repetições de palavras. Vã repetições de palavras é quando a pessoa reza apenas repetindo uma série de palavras programadas. Quando aquilo não parte do coração dele. E quando, muitas das vezes, não é dirigido nem no nome de Jesus Cristo. Essa oração não tem por base Jesus. Já você falar as mesmas coisas nas suas orações. Quando você está buscando um milagre. Quando você está orando por alguém. Quando você está agradecendo a Deus. Isso é chamado de perseverança. E não há nenhum problema em relação a isso. Você pode orar todos os dias pela mesma pessoa. Você pode, em todas as suas orações, agradecer pelo milagre que você recebeu há 10 anos atrás. Isso não tem problema algum. Você pode passar 10 anos orando em busca de um milagre. Isso não é uma vã repetição. Isso é perseverança. Mais uma vez, repito. Vã repetição é quando eu cito palavras sem entendimento. É quando eu faço uma oração, talvez, recitando algo que está em um papel. Então, isso é uma vã repetição de palavras. E muitas das vezes as pessoas fazem isso sem ser no nome do próprio Jesus Cristo. Às vezes clamando a imagens de esculturas. Às vezes, clamando em nomes de deuses que não podem fazer nada por a vida de ninguém. Quando Jesus fala das vãs repetições de palavras em Mateus capítulo 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Mateus 6 e 7. E orando, não useis de vãs repetições. Como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Aqui Jesus fala contra a pessoa orar para se aparecer. Aqui Jesus fala contra aquelas orações que são feitas para que os outros vejam. E Jesus fala contra também as orações que eu já falei aqui no vídeo de hoje. Quando a pessoa conversa com Deus sem entendimento. Quando a pessoa ora sem entendimento. Apenas repetindo uma série, uma série de palavras que não vem do coração, que não vem da alma. Durante um longo período. Isso é chamado de uma vã repetição. Então, na oração é importante que tenha entendimento. Fale com entendimento e não fique apenas repetindo uma série de palavras sem saber o que está dizendo. Achando que por dizer a mesma palavra várias vezes, Deus vai ouvir mais. Deus vai te atender. Não, isso não é o que vai fazer com que Deus venha nos ouvir. Mas, pelo contrário, persevere. Orando sempre de forma consciente, crendo que Jesus pode fazer o milagre. Amém? Não deixe que o cansaço do dia a dia venha tirar o seu foco de Deus. Venha tirar a sua disposição ao ponto de você se ajoelhar e falar com Deus de forma mecânica, programada. Ou até mesmo fazendo, assim, uma oração que não terá validade diante de Deus. Amém? Se esse vídeo foi útil para você e pode abençoar mais vidas, divulgue, tá bom? Mande esse vídeo para mais alguém. Não saia sem deixar o seu like. É muito importante que você faça isso. Traga mais um inscrito aqui para o canal, tá bom? Assista mais um vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Vídeo sobre oração. E até o próximo vídeo, querendo Deus.